do Mato Grosso. Deputada Joa Moraes, cinco minutos. Senhor presidente, deputado Mauro Pereira, caros deputados, queridas deputadas, nessa quarta-feira, 19 de abril, o Exército Brasileiro comemorou o seu dia. Eles optam pela homenagem que fazem ao fato da Batalha do Guararapes, de tão importante memória em nossa história. Registro isto porque o Brasil se fez com a história da sua gente, na sua luta pela soberania, disputando com a colônia, na sua luta pelo desenvolvimento, incorporando na sua economia inumeráveis povos imigrantes que passaram a ser parte da nossa história. Tudo isso para registrar que na solenidade do dia do Exército, ontem, o comandante Eduardo Vilas Boas apresentou à sociedade uma importante mensagem que merece nossa reflexão. Merece nossa reflexão exatamente porque ele faz algumas afirmativas fundamentais para esta Casa, para o mundo político, para as instituições democráticas. Em uma determinada parte do seu discurso, o comandante Vilas Boas diz que não há atalhos fora da Constituição, assumindo claramente um compromisso que esta Constituição que aí está, que instituiu o Estado Democrático de Direitos, alicerçado numa legislação que assegura direitos, parcerias entre os três poderes, é fundamental que ela seja mantida. Também, o general Vilas Boas, num determinado momento da sua fala, ele diz temos fé nos valores da democracia, na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos tantas vezes e na cordialidade que requer respeito às desigualdades e diferenças. Este apelo ao respeito às diferenças, esta afirmação, reafirmação de fé na democracia, na convivência entre todos, é a demonstração de que as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro, não está caindo no canto da sereia de certos setores que, ao ver a confusão institucional do país, conclamam por uma saída autoritária, totalitária. Acho que nós temos, com certeza, de estar atentos para recuperar o respeito aos poderes constituídos, ao Estado Democrático de Direito. Não é possível que nós vejamos usar a mídia deste país, figuras que integram um das instituições constituídas neste país, do Ministério Público, para conclamar a sociedade contra os políticos. Lamentavelmente, os três procuradores que atuam, no caso Lava Jato, usam a mídia e conclamam, e insistem em que a sociedade tem que afrontar os políticos, afrontar as instituições democráticas que integram o Estado Democrático de Direito. Não é possível, para o presidente, deputados e deputadas, que nós sejamos concedentes com uma prática que leva a política para a vala comum de uma alternativa, que não é aquilo que é a sociedade e quem. Por isso que eu queria que fosse registrado nos anais desta Casa, a íntegra do discurso do general Vilas Boas, comandante do Exército, com o destaque da frase que ele diz, fora da Constituição não há atalhos. E concluo dizendo que nós não podemos admitir que este Estado Democrático de Direito, que foi tão duramente conquistado nas jornadas democráticas da Constituinte, venham ser vilipendiados por aqueles que se acham acima do poder do povo, que é o único legítimo. Era isso.